Primeiramente um forte abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil e também aqui o canal Francisco Bora Brasil, ok? Gente, nesse canal eu coloco vários tipos de vídeos, né? Como vocês perceberam aí. Porém, agora eu vou estar colocando também resumo de alguns vídeos do canal Bora Brasil. Porque de vez em quando eu faço alguns vídeos, deixo no meu PC, certo? Que são um resumo, é a abreviação dos outros vídeos. E muitos vídeos são apagados, eu estou apagando muito vídeo. Então, no canal Bora Brasil eu vou estar colocando o vídeo completo e aqui eu vou estar jogando o resumo, ok? Vou estar pegando aí alguns trechos do vídeo, fazendo um resumo bacana e vou estar colocando aqui, beleza? Então, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado mesmo, vou estar acompanhando os dois canais, fortalecendo cada vez mais a família Bora Brasil. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!